Morena Morena, venha comigo, vem morena pra cá O baile está começando, vem comigo dançar O baile está começando, vem comigo dançar Eu quero seu carinho, eu quero seu amor Estou sentindo frio, me aqueça por favor Quero sentir seu corpo, para me aquecer Estou apaixonado, quase louco por você Morena, venha comigo Vem morena pra cá Morena, venha comigo Vem morena pra cá O baile está começando, vem comigo dançar O baile está começando, vem comigo dançar Venha ficar comigo, me dê seu coração Me dê um beijo atente, pra curar minha paixão Quero sentir seu corpo, para me aquecer Estou apaixonado, quase louco por você O baile está começando, vem comigo dançar Tchau 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 Tchau